O velho continente pelo Campeonato Francês, o Mônaco empatou com o Gangamp. Em 1x1, com o resultado, Paris Saint-Germain garantiu o título nacional antes mesmo de entrar em campo. Mas o PSG recheado de brasileiros, entre eles Maxwell e Thiago Silva, convocados por Felipão para a Copa, teve a faixa carimbada. Com o quarto título da história garantido, Paris Saint-Germain recebeu o Rennes no Parque dos Príncipes. E logo aos dois minutos, Lavese tocou no cantinho e abriu o placar para o Campeão Francês. O empate veio no chute de Kadir, 1x1. Ainda no primeiro tempo, Neptepe bateu a falta e ninguém foi na bola. Inclusive o goleirão Sirigu, que pulou atrasado. Final, PSG 1, Rennes 2.